Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Criatividade Paralela Então, hoje vamos falar sobre Azeitona, do Bruno Miranda, que é esse cara aqui Se você não conhece ele, gente, ele tinha um canal que chamava Minha Instante Onde ele falava sobre livros, e aí ele criou um canal que se chama Buarim Que é o canal que ele está usando agora, onde ele faz vídeos de humor Então, ele estava na Bienal, gente, na Bienal de Minas Eu comprei o livro dele, Azeitona, e tipo, né, eu li o livro dele, Azeitona E gente, ele estava lá na Bienal pra autografar esse livro, que é o primeiro livro que ele lançou Enquanto a gente estava na fila, a gente perguntou pras pessoas qual era o vídeo que elas mais gostavam do Bruno E elas responderam, e eu tô com as respostas aqui, então você pode ver isso antes de começarmos a resenha Então, meu nome é Vilma, eu tô aqui na Bienal dos livros, esperando o autógrafo do Bruno E o vídeo que eu mais gosto dele é o que ele faz a sátira sobre a quinta onda Sobre aquela coisa da irmã e tal, e assim, eu já tinha lido o livro E a perspectiva foi totalmente diferente e, como sempre, o Bruno foi hilário O vídeo preferido do Bruno é A Louca dos Signos Ai, tô mais adorada desse vídeo Meu nome é Mariana, e o vídeo que eu mais gosto é A Louca dos Signos Meu nome é Helena, e o vídeo que eu mais gosto é A Louca dos Signos Meu nome é Fabrini, e o vídeo que eu mais gosto dele é A Louca dos Signos Meu nome é Saulo Meu nome é Cecília E o vídeo que a gente mais gosta do Bruno e Miranda é ficar sozinha em casa Olá, meu nome é Laura, e o vídeo que eu mais gosto do Bruno é A Louca dos Signos Oi, eu sou o Matheus, e o vídeo que eu mais gosto dele é O Seu Cabelo Estava Bem Melhor Antes Eu sou a Júlia, e o vídeo que eu mais gosto é a Pão Pé Oi, eu sou a Isabela, e o vídeo que eu mais gosto não era pra mim Oi, meu nome é Fernanda, e o vídeo que eu mais gosto também é A Louca dos Signos Meu nome é Luana, e o vídeo que eu mais gosto também é A Louca dos Signos Meu nome é Beatriz, e o meu número preferido é o homem gasto 50 mil pra ficar igual a mim Meu nome é Laura, e o meu número mais confio Oi, meu nome é Isabela Lelos, e o vídeo que eu mais gostei é A Louca dos Signos O meu nome é Túlio, e o meu vídeo preferido do canal do Bruno é o Como Passar no Enem É Luana, e o meu vídeo favorito é A Louca dos Signos Ana Beatriz, e o vídeo que eu mais gostei foi o da Pé Papi Meu nome é Sara, e o vídeo que eu mais gosto, eu acho que é o da mãe com o celular novo Porque aquilo é a minha mãe, claramente Pois é, gente, essas foram as respostas do povo pros vídeos do Bruno E eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, se você não conhece ele, pra você ver Porque ele é muito legal, gente E vamos deixar de enrolação, e vamos falar sobre o livro Mentira, vamos falar um pouquinho mais sobre esse evento, né Gente, eu gostei muito, mas sabe o que foi mais legal do que o Bruno, tá lá? As pessoas que estavam na fila pra ver o Bruno Porque, tipo assim, o pessoal era muito, muito, muito legal, gente A gente tirou foto, a gente conversou, a gente trocou snap Nossa, tiveram umas duas meninas que a gente até deu umas rodadas, assim, na Bienal, sabe A gente conversou com elas e tal, né, a Júlia E, gente, ai, eu adorei as pessoas E outra, conseguiu uma entrevista com o Bruno, isso é muito legal, eu sei Meu Deus, e ela vai saindo na sexta-feira, gente Então, tá bom, tá bom, tá bom, vamos falar sobre o livro Livro... Então, a Zeitona falou sobre o Ian e a Emília, que são, assim, dois colegas de classe Que nunca conversaram muito, sabe Mas aí o Ian recebe a proposta de participar de um reality de casais jovens, né, adolescentes Que vão ter filhos E a primeira pessoa que vem na cabeça dele é a Emília E ele quer muito participar porque recebe um dinheiro bem bacana com esse reality Imagina só, né, duas pessoas que nem conversavam direito Vão entrar num programa de TV Sobre casais adolescentes que vão ter filhos E eles nem são um casal E muito menos tem um filho Então é sobre isso que esse livro vai falar Gente, eu gostei muito desse livro Olha a capa Primeiro vamos falar da capa Olha que capa linda Eu adorei essa capa E ela tem esse efeitozinho, assim Ai, eu adorei essa capa, tá de parabéns Você que fez a capa A Elisa Von Rondon Eu não sei, parabéns Ficou muito legal, tá Essa capa ficou muito legal E, gente, eu gostei muito, muito, muito desse livro Eu dei cinco estrelas e favoritei Porque eu gostei da narrativa, sabe Foi uma narrativa que não te deixou pescando, sabe Que você não ficou assim Vou deixar esse livro de lado, depois eu volto Você não me deixou com preguiça, sabe Foi assim, rápido Não faltou detalhe, não faltou nada E foi, assim, chuu Mas, gente, eu gostei muito Porque foi uma leitura que eu fiz, assim, muito rápido Porque foi tipo assim Eu comecei a ler o livro, mas eu tava tendo prova e bienal Ai eu não consegui, sabe Mas aí teve uma noite que eu virei a noite lendo Terminando de ler o livro Porque eu não consegui, gente Eu não tava conseguindo mais, sabe Então eu precisava ler o livro E, gente, vocês vão adorar esse livro Porque, primeiro, o Bruno que escreveu Quem é fã dele vai querer ler esse livro Segundo, eu adorei os personagens, gente Os personagens são muito, muito, muito engraçados Assim, eles... não é engraçado Eles são legais, sabe Eles têm, assim, características Eles são autênticos, sabe Eles não são aquele povinho Ah, nossa, eu já vi esse personagem Em mil e outros livros Não, eles são bem legais mesmo A história deles é bem engraçada E trágica E... uau Eu chorei Então, pera Outro motivo Eu chorei Eu nem sei se era pra chorar, gente Mas eu chorei Então... O que mais? Eu acho que é Eu gostei muito Eu não sei o que falar, sabe Porque eu não quero dar spoiler Ah, gente, apenas leiam Quem é fã do Bruno vai gostar E quem viu os vídeos dele Sobre esse livro Sabe que ele tentou incorporar, assim Umas coisinhas que ele gosta nos livros E ele realmente alcançou essa parte E é uma história que às vezes te ensina um pouquinho, sabe Porque o Ian, ele meio que é um cara Que não tem os pares E que vive com a irmã E ele se sente um peso pra irmã dele, sabe Como se ela tivesse perdido muito da vida Porque teve que cuidar dele e tal E ele meio que é todo meio filósofo, assim, sabe Olha só Eu marquei uns lugares aqui Que a maioria é de coisa que o Ian pensou Que o Ian falou O Ian, ele dá aula de tênis pra um garoto Que tem os pais muito ricos E não consegue ter muito contato com esses pais E ele fala umas coisas muito bacanas, sabe Pra esse garoto E, ai gente, o Ian pensa Entendeu? Ele pensa E eu gostei dos pensamentos dele Eu gostei do jeito que ele pensa Porque ele pensa legal E ao mesmo tempo que o livro, ele é meio trágico Ele é emocionante, assim, sabe Ele é engraçado Porque eles estão fazendo um reality show Então, é uma coisa meio assim Você está fingindo isso pra aparecer lá, sabe É meio piada, assim Tem até uma ceninha que eles estão gravando um treco Imagina um monte de garota grávida girando Exato, vômitos E eu adorei aquela parte Tipo, sei lá, eu gostei dessa parte Mas então, gente Eu gostei muito desse livro Ele, assim, não é uma história muito solta, sabe Não é aquela história, tipo assim Tá, e daí? O que que isso influenciou na minha vida? Nada Não, ela te influencia com os pensamentos do Ian E com as tragédias que acontecem na vida dele Só não minta Como aconteceu aqui Nesse caso aqui Talvez tenha sido uma coisa boa Talvez Mas, gente, não minta Tá? Só não minta Às vezes eu empolgo Aí eu perco o script ali E falo umas coisas assim, embananadas Talvez tenha ficado embananada Essa resenha Mas é porque eu não posso falar muito spoiler Eu já falei uns spoilers aqui Mas não foram tão spoilers assim Sabe? Mas, gente Eu acho que é isso Eu recomendo esse livro pra vocês Porque é uma leitura leve É daquele, tipo assim Ai, eu tô afim de ler Mas eu não quero ler nada denso, sabe? Imagina quando você tá Naquela semana de prova Que você não tá podendo Se concentrar muito numa coisa E você quer uma leitura, assim, fluida Que também não seja Ai, por que eu li isso? Então, leia azeitona Porque é uma leitura fácil É uma leitura que você não vai ficar Assim, sabe? Muito Tendo que pensar No que que tá acontecendo Você pensa Eu pensei no caso Mas Não é aquele, tipo Estilo Que você tem que filosofar, sabe? Que você tem que pensar Por que que aquilo tá acontecendo Não, gente Ele é bem legal Então Eu recomendo pra vocês Que querem uma leitura, assim Mais leve Mais dinâmica Mais Vou ler Em um final de semana Então É esse o tipo de livro É um romance que Às vezes me dá vontade De socar os personagens Porque eu tenho Eu tenho essa vontade De socar as pessoas Principalmente personagens, sabe? E eu fiquei com muita vontade De socar A Emília, gente Ai, como eu tive vontade De socar a Emília Nossa, vocês não tem noção Mas, gente É É bem isso Eu estou prolongando Estou Mas fazer o que, né? Mas, então, é isso Esse foi o meu Resenha Meio Falando sobre o livro Do Bruno E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Clica aqui pra entrar Não, não clica Porque eu não sei se isso vai dar certo Mas Gente, eu vou deixar aqui na descrição O link Pro canal do Bruno Mas, então, é isso Eu espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo vídeo Beijo Tchau Tchau